E aí, pessoal, beleza? Hoje estamos aí, ó, Prisoners of War, jogo raiz do Nintendinho, pessoal, Nintendinho 8-bits, lembrando aí, quem quiser já deixar o likezinho no vídeo pra garantir, já mete bronca aí, vamos ver qual é a moral do jogo, olha o estilão, prisioneiro de guerra, chute, chute, soco, chute, chute, soco, soco, chute, chute, não temos botão de pulo, pelo que eu entendo, não temos botão de pulo, então, no principio é só bater, chute, soco, beleza, chute e soco, vamos nessa, não temos armas ainda, nossa, que drama, achei legal, o guardinha dramático, não dá pra entrar nas salas ainda, tá, por enquanto, enquanto os guardinhas são meio dramáticos, vamos ver qual é que é, agora ali, ah, droga, ele atira a faquinha, tá, enquanto eles forem lerdinho, tá bom, esses aqui não dropam a faquinha, aquele outro lá, quando eu derrubei, ele dropou a faquinha, só vem, só vem, haha, moleque, aqui é prisioneiro de guerra, rapaz, olha a metralhadora, ah, esse aí não dropou a metralhadora também, vamos lá, vamos segurar, vamos segurar a faquinha, vamos só no chute por enquanto, ae, por enquanto tá tranquilo, por enquanto a gente tá conseguindo se defender, tá até estranho, a gente tá conseguindo passar na primeira parte, se literalmente tomar dano, daqui a pouco veio, só pra tirar a desgraça, começa a atirar e dar facada, ah, ah, droga, ah, tem que derrubar ele, pegar a faquinha, se ele recuperar, ele morre, ele vai pro infinito e além, ai, ó, vocês viram ali, esses bandidos tão tentando me matar de verdade, rapaz, o outro foi embora, o outro foi só tirar a faquinha e já vazou na capoeira, agora encheu a tela, agora, ah, ali, moleque, vocês viram isso? Ah, agora começou a reganha, rapaz, eita, só largar a bombinha e vazar, né, mano, só vem, olha, olha, o cara só me deu um soco e foi embora, ah, os caras aqui são, são meio cagão, rapaz, são meio covardes, eles aí dão uma porrada no cara e vaza, ah, moleque, haha, botei esse carro no canto e foi pro chute, agora dentro da cabana, uma cabana, um galpão, sei lá o que era aquilo, ó, essa aí já começou a mudar a cor, essa aí tem que apanhar mais, começar a mudar as cores do bonequinho, aqui não, não acontece nada, então, eu não sei se o chute é aparentemente mais forte que o soco, eu vou metendo, eu vou metendo o soco e chute, vou dar uma alternadinha, olha o cara aí, eu vou metendo cada moto, tá aí, rapaz, anda que cambalhota pra tuas casas aí, rapaz, você tá doido, sai de perto de mim, aí, tá lá, acaba não, o que você faz? O cara me deu uma coronhada, rapaz? Ah, agora vocês estão ferrados na minha, quer dizer, ah, moleque, aqui eu vou botar a coronhada, agora eu posso dar a coronhada dos caras, vou botar o soco bem ali, ah, não acredito, eu não vi o cara aí, o cara tava escondido, me deu duas porradas, sai daqui, sai daqui, sai daqui, rapaz, tem um cara aqui escondido, ah, moleque, acho que acabou me esbala, ah, não dá pra cercar eles, ah, são rapidinho, rapaz, vem tranquilo, oh, morro, vagabundo, ah, esse aí é eterno, vai ficar pra sempre, ah, maldito, rapaz, me pegou lá em cima, olha ali, rapaz, oh, nem sou eu que tô subindo aí, tá subindo sozinho, nossa senhora, que torre mais grande, moleque lasqueira, aqui eu não tenho nada, prisioneiro de guerra, rapaz, pooo, prisioneiro, prisioneiro de guerra, rapaz, é jogão, moleque, só vem, tô ficando sem chão agora, quer me dar facada, rapaz, eu acho que tu é, ah, moleque, deixei no cantinho, tá, agora tá diminuindo o piso, eu queria, eu queria derrubar eles lá do, pro infinito e além, só vem, eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim, eita, carambolas, é resgate ou é ataque? é ataque, é, não faz, maldito, seja lá o que for ali, ele tinha largado, tinha dropado, eita, não sei se, acho que aqui eu li uma granadinha, ah, é pra atirar no avião, entendi, entendi, ah, droga, para de me dar facada, maldito, ai, rapaz, vou tentar tocar mais uma, ah, não passei ainda, acaba nunca, tô sem vir, rapaz, ah, tá, tá, tá andando sozinho, aí, rapaz, passamos da primeira fase, ah, moleque, olha aí, ó, passamos da primeira fase, quem diria, vocês, acredito, confiavam na minha vitória? beleza, vamos ver, tem onde eu consigo ir com esse ranho de vida, e tudo mais, ah, ih, rapaz, isso aqui são meus amigos, eu tô batendo neles, acho que não, né? olha aqui, sumi no caminhão, rapaz, que legal, ganhei um A, tá, e agora o que seria um A? tá, como é que eu saio esse trem, ó, não, eu fiquei preso, não, socorro, 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 é isso aí, ah, rapaz, é que deu pra entrar neles aqui também, o que será que é um A? eu fiquei na dúvida, ah, neles aqui eu não consegui entrar, ah, consegui, ah, moleque, eu queria botar no canto, né? aqui, ó, chutou na cara, rapaz, é uma soqueira? olha ali, rapaz, dropou a soqueira, vocês estão ferrados na minha sei que eu tô de soqueira daí, ver os golpes ficando mais forte, ó, tá, tá adiantando bom, eu acho que tá, acho que da soqueira deve tá adiantando mesmo, porque um golpe eu tô, tô finalizando os caras, ganhei um L, não sei o que que é, acho que era vida, ah, ganhei vida, olha ali, eita pomo, o que é isso? ah, me matou, game over, não, eu suspeito aí desde o princípio que ia acontecer isso, não dá pra continuar, não, não dá pra continuar porque é da game over, bom, aqui tá, pom, prisoners of war, foi uma mostrinha grátis, né, pessoal, a gente viu aqui, um beat up raiz, vamos dar uma olhadinha nas animaçõezinhas enquanto a gente vai fazendo os agradecimentos espero que vocês tenham curtido a jogatina, ele é um beat up raiz, tal qual nintendinhos e master system é bem difícil ele tem uma função básica, né, um ataque de soco e um ataque de chute, aí é a animaçõezinha do jogo, vamos conferindo quem puder e quiser deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço, por favor, se inscreva no canal, ajudem, a gente tá quase, oh, rapaz, tem um, ele deu uma voadeira, não sei fazer isso ele tá quase batendo 5 mil inscritos aqui no RetroGames.br, estamos quase batendo 3 mil inscritos no aula de história da web 3.0 estamos a caminho dos mil inscritos no canal Braseiro, a gente já bateu 300, 600 e pouco, olha ali, rapaz, dá pra ter entrado na casa olha que malandragem, olha aí, descobrindo as facetas do jogo, eu disse facetas então, por favor, se inscrevam no canal, deixem aquele joinha, vou dando uma conferida o que a máquina me mostra o que eu não peguei da última vez e bora lá, pessoal, não esqueçam ali, rapaz, tinha uma soquinha, ah, rapaz, tinha muitos segredos escondidos durante o jogo Certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima! Música 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 Música